Eu sei que você tá muito empolgado, empolgada, pra saber o que é que vai acontecer com Star Wars, com a Lucasfilme, o que que vai ter de anúncio. Claro que antes de falar sobre todas as produções que vão rolar sobre Star Wars, você precisa se inscrever aqui no canal, não esquece que a Carolzinha aqui tá falando pra você se inscrever, deixar seu like aqui embaixo assim como comentário e sim apertar no sininho pra sempre ser um vídeo como esse e você ficar sabendo. O primeiro anúncio que já me deixou de boca aberta são spin-offs que vão rolar em relação a The Mandalorian, isso mesmo, Rangers of the New Republic e Ahsoka. Se vocês gostam de The Mandalorian, não sei vocês, mas eu já estou amando, é a minha série favoritíssima, meu Deus, perfeita, maravilhosa. A terceira temporada vai chegar no Natal de 2021 e se você gostou muito do Endor, sim, o personagem aí da nova saga Star Wars, ele vai ter uma série só pra ele e a série vai ser de espionagem, eu estou super hypada, vai ser em 2022. A série do Obi-Wan Kenobi vai se passar 10 anos depois da Vingança do C, também vai contar com o Hayden Christensen, vem, só vem essa série, meu Deus, que perfeita. Lembrando que a produção vai começar em março de 2021, então, ou seja, mais tarde a 2022 no máximo a gente vai ver essa série. Também foi anunciado o Star Wars Visions, que vai ser uma antologia produzida por Japão, várias pessoas talentosíssimas vão produzir várias curtinhas voltadas pra Star Wars, anime puro. Nossa, eu estou hypada, eu quero. Também vamos ter a série do Lendo, meu Deus, uma série só pra esse cara, perfeito, maravilhoso. Vai ter uma série só pra ele, já pensou? A série vai ser produzida pelo criador de Dear White People, Justin Simming. Também vai ter a série produzida pela Lazy Headland, que vai se chamar The Acolytes, que vai ser um thriller, meu Deus, perfeito. Eu sei que você também está esperando, poxa, Carol, só vai ter série? Não, vai ter filme também, pera aí que eu vou te falar. E a gente vai ter Rogue, Scredron, direção da Patty Jenkins. A previsão é pra sair no Natal de 2023. Bom, em relação a Star Wars, tudo que eu trouxe pra você foi o que aconteceu em relação a Star Wars, tudo que foi anunciado. É lógico que nenhuma dessas produções, elas são fixas, né? Nenhuma das datas dessas produções são fixas, elas podem ser alteradas principalmente por causa da Covid. E vai ter mais um vídeo daqui a pouco pra você assistir. Aproveita e me acompanha nas redes sociais, porque, olha, é lá que a gente conversa sobre qualquer coisa da cultura pop. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.